Bom dia, gurias! Vamos fazer hoje, então, uma paleta mexicana de doce de leite. Nós vamos precisar de seis colheres de sopa de doce de leite, meia caixinha de creme de leite e vamos mexer. E doze colheres de sopa de leite. Essa receita é eu que criei, vocês não vão encontrar em lugar nenhum e ela fica uma delícia, gente. Nós separamos aqui o doce de leite para rechear as paletas também. E colocar na nossa paleta. Não esqueçam de que não pode colocar muito para poder pôr o molde vazado, tá? Coloquem o molde vazado e descem, ó, tá certo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí